A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Muito bem, amigos da sua rádio FM Cidade, do programa Fatos em Debate. Está conosco a senhora Neide, da Rede Conectar. Pergunto à senhora Neide, que representa esta ONG aqui no município de Ipú, a título de conhecimento de todo o público, o que é a Rede Conectar? Onde funciona a sede, o endereço físico? E o endereço eletrônico? Nos traga essas informações. Olá, bom dia, Francisco José. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer por essa oportunidade que vocês estão nos dando para a Rede, para todo o grupo, para estar divulgando o nosso trabalho. Bom, a Rede Conectar é um programa de fortalecimento do terceiro setor. Nosso objetivo, como rede, é fazer um elo entre grupos que trabalhem no terceiro setor, pessoas simpatizantes, associações. Nós iniciamos nos municípios através de uma parceria com as associações. Nosso objetivo era trazer para nós, juntos, o conhecimento, a profissionalização, fazer com que todas as associações entendessem seu papel diante da sociedade civil. E logo depois que iniciou essa questão lá da Hidrolândia, que teve aquele caos todo, nós nos mobilizamos juntos para aquele socorro. Posteriormente, aliás, sucessivamente a essa data, nós já iniciamos esse olhar para os municípios, porque ali nós entendemos que os municípios estavam necessitados na questão social. Crianças, jovens, famílias, pais de famílias que ficaram desempregados por conta da questão do isolamento social, como vocês todos já sabem muito bem. Bom, nós fizemos, daquele momento em diante, então, nós fizemos algumas, várias parcerias, fizemos parcerias fortes com alguns grupos, né, como nós fizemos com grupos Dois Irmãos, por exemplo, que são parceiros fortes da rede aqui no Ipú e em outros municípios também, tais como Ipueiras, Guaraciaba. E dali nós iniciamos essa entrega de cestas básicas. Iniciamos atendendo cada município um pouco mais que 50 famílias. Fizemos parcerias com os produtores da Serra, né, que são nossos grandes parceiros também, desde o sítio Estivas, Sussuânia, Iguaraciaba, sítio São Francisco. Então, a gente vem descendo a serra até chegar na Baixa Larga. Então, através dessas parcerias, nós estamos conseguindo levar toda semana alimentos não perecíveis, né, frutas, verduras, legumes. Bom, como a Rede Conectar não tem como metodologia o assistencialismo, nós não acreditamos que o assistencialismo, ele transforma a vida de uma pessoa, muitas vezes ele acaba atrapalhando. Nós iniciamos um projeto de uma casa, de casas de apoio. Então, nosso objetivo é criar casas de apoio dentro das comunidades carentes para que o terceiro setor esteja presente lá, com a finalidade de levar projetos sustentáveis, levar cursos, profissionalizantes, conversas, atendimento psicológico, entre outras ações que realmente transformam a vida dessas pessoas. Isso é levar o alimento junto com o conhecimento. Então, esse é o objetivo. Nossa primeira casa está sendo construída no Ipu. Isso porque aqui nós encontramos um parceiro dinâmico, forte, né, que é o pastor Nazareno, que está aí dentro das comunidades já há mais de seis anos, conhece bem a realidade. E através da associação dele, nós fizemos uma parceria com o terreno. Então, estamos lá nessa obra que está bem adiantada, trabalhando com parcerias, trabalhando com voluntários. Então, todo final de semana tem mutirão. Então, vem pessoas de amigos pedreiros da associação de Ipuêras, vem de Guaraciaba, vem do Ipu. Então, é um grupo que se formou para realmente fazer essa construção acontecer. Nós temos uma sede, sim. Nós temos uma sede, sim. Ela fica no Curotá dos Martins, na Varjota. Nós somos de lá. Embora eu não tenha sido criada aqui, minha residência é em São Paulo, residência da minha irmã, que também faz parte da rede em São Félix, e do meu irmão no Curotá dos Martins. Então, nós temos uma sede física lá, uma casa, por sinal, bem organizada. E nós estamos montando esses espaços, né. Então, aqui no Ipu, nós já temos, além da casa, além da casa que está sendo construída nos Pereiros, né. Nós temos também um outro parceiro, que já tem uma casa construída, que também, que é no Alto da Boa Vista. E lá também já vão iniciar projetos sustentáveis de apoio às comunidades, tá. Nosso endereço eletrônico, que é bastante importante, né, para que as pessoas nos conheçam, o Instagram é rede, underline, conectar, e no YouTube é rede conectar, mas você tem que pôr tudo junto, tá. Rede conectar, tudo junto. A rede conectar já atuou em várias ações de filantropia, de solidariedade. Cite algumas que considera marcante. Francisco José, a rede conectar, como eu te disse, né, Ela é um elo que ela agrega associações pelo fato de ter como objetivo o fortalecimento dessas entidades, desses grupos. Então, nós temos muitas ações. Então, o fato da gente estar todo dia doando parte do nosso tempo para entrar em contato com as associações, para fazer com que elas entendam o que realmente ela faz aqui, qual é a função dela diante da sociedade civil. Que ela tem que ter uma documentação organizada, que ela tem que fazer planejamento, que ela tem que estudar, que ela tem que unir a comunidade num todo para levar para lá projetos sustentáveis. Isso eu considero como muito importante. Antes da pandemia, nós estávamos juntos nessa ação importantíssima de unir as associações, levantando as potencialidades de cada comunidade, de cada município, para que nós possamos juntos ao máximo de associações possíveis ser beneficiada pelo projeto São José 4, né, que foi adiado em função dessa, em função da pandemia. Mas a gente vem aí ainda alertando as associações que ainda não estão com seus estatutos organizados, que não têm um planejamento, que não têm uma organização, que façam isso, porque atualmente não se faz mais nada de qualquer jeito. Agora nós temos que ter nossas associações organizadas, civil e juridicamente. Então isso é, eu vejo, como uma ação importante. Todos os dias, nós fazemos um trabalho muito importante, depois que nós abraçamos essa causa do social aqui no Ceará, nós fazemos um trabalho importantíssimo, no meu ponto de vista, que é alertar a sociedade civil, acordar a maioria dos empresários que ainda tem o foco muito ali na sua organização, na sua empresa, sair fora, abrir, que a gente diz, da porteira, pensar da porta para fora, entender que ela, sendo uma empresa solidária, ela vai trazer muitos benefícios, benefícios para ela, de uma forma emocional, de uma forma que vai envolver os funcionários, entre outros, até na questão dos tributos. Então eu vejo isso como um papel fundamental e muito importante que a rede está fazendo, porque o que nós percebemos? Esse é um trabalho muito importante porque tem muitos empresários, muitas pessoas que podem participar de ações como essa, de transformação do ser humano, mas não sabe, não sabe que tem do lado uma comunidade extremamente vulnerável, com pessoas necessitadas, com crianças sendo abusadas e aliciadas, com mães sofrendo violência e sendo violentadas em seus direitos. Você está entendendo? Então eu vejo isso como uma ação de filantropia extremamente fundamental e difícil, difícil. Não é fácil para nós ter que parar o nosso tempo para dizer para as pessoas que elas precisam e elas têm deveres sociais também. Você está entendendo? Então eu vejo isso como um papel muito importante. e depois as ações, o que nós estamos fazendo, o que nós já fizemos no Curotá dos Martins, isso há 10 anos atrás, que se vocês entraram no YouTube, vocês vão ver o depoimento dos nossos meninos que hoje fizeram faculdade, já estão aí multiplicando as nossas ações, que viviam na rua e que através do hip hop, da capoeira, do teatro, nós conseguimos mudar a vida dessas pessoas. Então em São Paulo, ações importantíssimas que nós fizemos dentro de favelas altamente vulneráveis, ali na Raposo Tavares. Então a gente tirou pessoas que estavam no tráfico e que hoje são profissionais da área de pizzaria, por exemplo, alcoólatras que hoje conseguiram reconstruir sua vida. Então assim, a gente tem muitas ações, então a gente tem uma bagagem. Nós organizamos a nossa casa para tentar organizar organizar a casa do nosso amigo e do nosso parceiro também. Então hoje a nossa principal ação é construir essas casas assistenciais. Essa é a nossa principal ação. Motivar a sociedade civil que ela precisa nos ajudar. Motivar a sociedade civil e a classe empresarial que ela não pode doar só de forma pontual. Não pode. sabe? O brasileiro ele é maravilhoso mas ele tem uma catástrofe ele tira de onde ele não tem para doar. Mas ele não entende que a catástrofe acontece todo dia. Todo dia. Todo dia tem alguém passando fome. Todo dia tem alguém muito necessitada. Todo dia tem alguém precisando de apoio psicológico. Todo dia tem algo muito errado acontecendo e que essas ações como a nossa ONGs como a nossa e como tantas outras precisam ser apoiadas precisam ser entendidas precisam ser abraçadas para que nós possamos fazer o nosso trabalho. Você está entendendo? Então assim eu vejo todas essas etapas comentar etapas fundamentais importantíssimas na questão de filantropia. Então é o que eu tenho a te dizer com referência a essa sua pergunta. Pessoas de bom coração dispostas assim como vocês queiram colaborar como procede? Francisco bom complementando a sua pergunta anterior agora complementando com esta as pessoas de boa vontade e assim eu sugiro que entre em contato conosco através das redes sociais através do WhatsApp que a grande maioria das pessoas aqui do IPU eu tentei entrar em contato já através do WhatsApp sempre tem uma forma de entrar em contato conosco nosso site está sendo atualizado e adequado com formas que a pessoa pode doar e dá para compartilhar conosco dessa ação de várias maneiras doando dinheiro de forma contínua para que os projetos sejam sustentáveis doando a sua parte profissional a pessoa ela é professora ela é psicóloga ela é é é TI ela olha eu posso colaborar dentro da minha profissão o que eu posso fazer para ajudar então assim a primeira parte que eu vejo é as pessoas entenderem para ela doar de forma responsável entendendo o que ela está fazendo tendo dando importância a prestação de contas porque isso é uma coisa importantíssima é outra parte importante que nós fazemos tudo que é feito é prestado conta de forma juridicamente coelha então isso é muito importante também não doar porque nós não estamos aqui pedindo esmola nós estamos aqui construindo um município melhor construindo um município que não é só meu na verdade eu nem moro aqui então assim nós estamos juntos fazendo algo que é nosso dever e sempre tem alguém que tem um pouco que pode doar o material de construção que está encostado eu vou economizar um pouquinho de esbanjar mas eu vou doar um pouquinho para a ONG porque eu sei que ela vai tirar uma pessoa da rua sabe então as pessoas elas primeiro elas têm que acordar para isso elas têm que ter essa consciência que a pessoa que está lá nessa situação vulnerável que às vezes muita gente tem preconceito ela vem de um ciclo pesado uma criança ela ali ela vê tudo aquilo como normal o vício a droga a prostituição por quê? porque ela vem de uma família que é isso que ela vê é isso que ela entende é isso que ela vivencia e essa mãe ela vem de uma família que teve avó que já também vem no mesmo ciclo então é um ciclo de miséria de vício que precisa ser acabado e ele só acaba com projetos sustentáveis e é isso que a comunidade empresarial pessoa física sociedade civil tem que entender querer ajudar é só entrar em contato e hoje com a tecnologia é muito simples de nos encontrar é muito fácil de nos encontrar nós temos parceiros aqui como do grupo de música então é um parceiro maravilhoso que também tem condição de ser localizado no IPU por exemplo que sabe como nos encontrar sabe como encontrar a diretoria da rede conectar então nós estamos sempre à disposição é só querer que você consegue ajudar como os trabalhos estão se desenvolvendo em meio a essa pandemia muito boa pergunta viu muito boa pergunta ela está acontecendo de forma diferenciada muito mais precária vamos dizer assim a nível de trabalhadores então em virtude da pandemia a demanda aumentou demais demais né porque basta saber que muitas muitas 99 das pessoas que moram dentro da comunidade de uma comunidade vulnerável ela vive de bico e aquele bico que ele fazia ele não tem mais condição de fazer então aumentou muito essa demanda e os trabalhadores diminuíram né diminuíram por quê porque eles não podem estar na linha de frente porque muitos correm riscos tem que acompanhar esses protocolos agora que nós temos que realmente nos preservar então tem muito trabalhador que hoje ele não está podendo trabalhar de fato em função disso porém nós estamos nos organizando né para que muitos venham agregar esse trabalho de forma virtual então nós temos esse grupo que está na linha de frente que vai lá que toma todos os cuidados e que inclusive leva isso também para a comunidade essa questão de atender aos protocolos né e outros vão agregando de forma virtual não está fácil não está fácil então eu eu digo para o pessoal a demanda é grande e os trabalhadores são poucos mas é por isso que vocês aí da mídia são extremamente importantes para que as pessoas que podem abraçar essa causa e aumentar esse número de trabalhadores cada um do seu jeito já ajuda bastante obrigado minha querida amiga Neide você que tem esse espírito solidário esse espírito caridoso e que está à frente desta ONG tão importante nesta área aqui no município do Ipú que leva essa mensagem buscam que as pessoas façam um ato de solidariedade um ato de caridade muito importante esse trabalho que essas instituições elas existam essas ONGs existam para despertar nas pessoas esse espírito solidário te agradeço muito pela disponibilidade pela solicitude para com a nossa reportagem se ficou algo que você queira externar nessa entrevista fique à vontade desde já forte abraço muito obrigado mesmo minha querida trabalho e sucesso ainda mais nesta ação nesta missão árdua mas que não deixa de ser muito nobre numa sociedade olha mais uma vez nós em nome da Rede Conectar agradecemos a todos da mídia você o grupo por essa oportunidade e realmente vamos despertar em toda a sociedade civil esse desejo de transformação porque eu acho que esse é o momento oportuno eu acho que a pandemia veio também para dar esse alerta para o pessoal para todos nós e quero também deixar algo muito claro que faz parte do estatuto da Rede Conectar e isso fica claro para todos que abraçam a causa conosco que nós somos uma instituição a parte da área isso é muito importante porque nós estamos vivendo um ano político e é importantíssimo que todas as nossas ações ela faz parte de um projeto social de transformação mesmo independente da independente da religião independente do partido político nós somos uma instituição assim como todas as ONGs tem que ser que estão ali para ajudar o primeiro setor que é o governo em parceria com o segundo setor que são as empresas e nós do terceiro setor para praticar políticas públicas nós levamos muito essa informação de que o governo ele está aí como um gestor para tomar conta do nosso dinheiro através de políticas públicas sustentáveis então ele precisa do terceiro setor para que isso aconteça de fato porque nem sempre ele tem braço para que isso aconteça de forma de uma forma mais equilibrada então nós estamos aí o terceiro setor de forma apartidária para contribuir contribuir com todos os setores para que a nossa vida mude para que a vida da sociedade mude para que essas crianças que estão hoje à deriva tenham foco eu acho que é esse o nosso papel como seres humanos que somos como cristãos que muitas vezes nós dizemos que também somos né então nós temos que fazer esse papel é isso aí que Deus nos abençoe muito essa nossa caminhada né com muita saúde muito equilíbrio e sabedoria para seguirmos muito obrigada pela parceria a família cidade 106,3 deixa você bem informado repórter Francisco José Música 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 Música